Amanhã completa um mês que está em vigor em Birigui a lei que obriga os postos de combustíveis a fixarem uma placa indicando se naquele dia compensa abastecer com etanol ou gasolina. A nossa equipe percorreu diversos postos da cidade e percebeu que muitos donos dos estabelecimentos estão seguindo a medida à risca, viu? Só que tem um problema. Um mês depois, muitos motoristas ainda não sabiam da existência da lei. Não sabia, fiquei sabendo agora, que eu vim abastecer e fiquei sabendo. Na verdade eu não sabia, mas eu acho que é de suma importância que a gente tem essa informação, né? Birigui, no Noroeste Paulista, é a primeira cidade da região de Aracatuba a colocar em vigor uma lei que obriga os postos de combustíveis a fixarem placas o percentual entre os preços de etanol e gasolina. Se esse índice passar de 70%, compensa colocar gasolina. Já se ficar abaixo desse número, o etanol é o mais indicado. Tudo que beneficia e ajuda o cliente é bem-vindo. É uma situação em que aquilo que a gente puder fazer para facilitar a vida do cliente sempre é bem-vindo. A prefeitura de Birigui já começou a fiscalizar todos os postos de combustíveis da cidade. Quem descumprir a lei vai pagar multa de mil reais, que pode ser dobrada em caso de reincidência. Para os locais onde a prática não é lei, o consumidor tem que recorrer à calculadora. É bem simples para fazer a conta. Basta dividir o preço do litro do etanol pelo preço do litro da gasolina. Se o resultado for maior que 0,7%, compensa abastecer com gasolina. Se o cálculo for menor, é o etanol que vai pesar menos no bolso do consumidor. Tem uma minoria que acaba perguntando, que faz a conta desse percentual para ver qual o combustível que vai abastecer. E isso está facilitando a vida dele, pelo menos dessa minoria, na hora de fazer a conta. Essa conta já está pronta ali e estampada a próxima bomba ali.